Homem tenta matar a recepcionista de um motel no horário de trabalho dela. Eles foram casados e ele não aceitava o fim do relacionamento. Cinco bandidos invadem coletivo em Cariacica. Todos os passageiros foram assaltados. Em menos de um mês, esse já é o quarto assalto ao ônibus na mesma linha. Homem cai de uma altura de 7 metros. Ele suspendia fios de um poste quando um caminhão passou e o derrubou. Treme tudo dentro de casas em Viana. Moradores dizem que sofrem com tremores e barulhos provocados por uma empresa instalada na região. Festa da Penha 2015. Pessoas com necessidades especiais demonstram fé e devoção em Romaria. A preparação do carro que leva a imagem da padroeira do Estado e a programação da festa de Nossa Senhora da Penha. Hoje tem a tradicional Romaria dos Homens. No quadro Nutri Dicas, o exemplo de superação da Mari. Ela perdeu 30 quilos. Saiba também como conquistar a sua meta. Não saia daí. A gente volta rapidinho com Tribuna Notícias, primeira edição. Até já. Olá, boa tarde. O TN começa com mais um caso de agressão contra a mulher, provocado por ciúmes. Um homem foi até o local de trabalho da ex-companheira e efetuou vários disparos contra ela. A recepcionista de um motel já vinha recebendo ameaças. E não era somente ela que sofria, não, viu? Segundo familiares, até a filha do casal, de apenas dois aninhos, estava na lista do pai agressor. Nas mãos da mãe, a sacola com as roupas da filha, sujas de sangue. Na manga do casaco, usado pela jovem de 20 anos, a marca de um tiro. Anesleine Carla Monteiro Licker foi baleada nesta manhã quando chegava no trabalho em Vila Nova de Colares, na Serra. O principal suspeito de ter cometido o crime é o ex-marido da jovem, Jonathan de Jesus da Silva, de 18 anos. Anesleine havia acabado de chegar neste motel em Vila Nova de Colares, onde trabalha como recepcionista. Era por volta de seis horas da manhã. Ela já estava dentro da cabine, pronta para assumir o turno. Jonathan chegou a pé no estabelecimento e atirou várias vezes contra a ex-mulher. Anesleine foi socorrida pelos colegas de trabalho e Jonathan fugiu. O motel é equipado com um sistema de videomonitoramento. As imagens vão ser entregues para a polícia. Anesleine foi levada para o hospital Jaime Santos Neves, onde passou por uma cirurgia durante a manhã. A mãe da recepcionista acredita que Jonathan tenha tentado matar a ex porque ele não aceita o fim do relacionamento. Segundo ela, Jonathan já teria agredido a jovem e há poucos dias atirou contra a casa dela, onde Anesleine está desde a separação. Ele arrombou o prédio lá onde eu moro, entrou, subiu no apartamento e estava tentando roubar a porta. Aí como ele não conseguiu eleitar, ele deu um tiro na porta do apartamento. A foto do casal foi tirada poucos meses antes do término do relacionamento. Anesleine e Jonathan foram casados por três anos e estão separados há um mês. Os dois têm uma filha de dois anos. O rapaz já teria agredido a ex-mulher e agora faz constantes ameaças, colocando em risco até a própria filha. Ele mandava mensagem no telefone da minha filha. Minha filha às vezes me repassava e eu só falava, amor, ele está me ameaçando e falou que vai pegar a gente, vai pegar a nossa família. E a sua até a própria filha também. A filhinha de dois anos? Dois anos dele, que está com os pais dele. Jonathan, segundo a polícia, é usuário de drogas. A equipe da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa fez buscas, mas ele ainda está foragido. Qualquer informação que possa ajudar a polícia a encontrá-lo pode ser passada ao Disque Denúncia, pelo número 181. Para a mãe da jovem, a prisão de Jonathan é a única garantia de segurança. E temendo pela vida de todos da família, ela já pensa em ir embora, para que possam reconstruir a vida longe dele. Desde que ele começou a ameaçar, está um inferno. A gente não tem paz, para nada, nem consegue dormir. Vai continuar a reconstruir a vida? Em outro lugar. Que absurdo isso de não aceitar fim do relacionamento, né? Olha, gente, infelizmente o estado de saúde da mulher é grave, viu? A polícia fez diligências no local, mas o suspeito fugiu e ainda não foi localizado. Olha, em menos de um mês, quatro assaltos na mesma linha de ônibus. Ontem, cinco bandidos assaltaram todos os passageiros, levaram até chinelos e agrediram duas pessoas. Quem enfrenta essa violência quase todos os dias, chora com medo de pensar que uma hora não volta mais para as famílias, viu? Vamos ver. O coletivo da linha 540 saiu do terminal de Carapina, na Serra, e seguia para o terminal de Campo Grande, em Cariacica. No percurso, passageiros foram alvo de cinco assaltantes violentos, que precisaram de apenas um minuto para saquear passageiros. Mais de 20 pessoas estavam no coletivo. Os cinco bandidos anunciaram o assalto no bairro Porto Belo, em Cariacica. Três aparentavam ser maiores de idade, outros dois menores. Um deles estava armado. Após assaltar todos os passageiros, o grupo desceu, em Flechal 2, também Cariacica. O motorista conta que este foi o quarto assalto em menos de um mês, na linha 540. Segundo ele, os criminosos embarcaram no terminal de Carapina. Durante a ação, se mostraram impacientes e não deixaram escapar nenhum pertence de quem estava no ônibus. Aquele passageiro ficou até descalço, até os chinelos levaram o passageiro, agrediram dois passageiros, um rapaz com soco no nariz. Eles levaram, tinham que levar, e um ponto depois, isso na entrada do bairro Flechal, fizeram o pedido de paragem do veículo, para que eles descessem do veículo e fossem, então, servadices. Dos quatro assaltos que aconteceram neste coletivo, três esse motorista de 33 anos, que costuma voltar para casa no ônibus, presenciou. Duas eu fui participante visual, que eu vi acontecer e não aconteceu comigo, e uma vez aconteceu comigo, eles me levaram o celular, nessa mesma linha. Está sendo constante, o assalto está sendo uma rotina para aqueles miliantes que moram ali em Flechal, moram em Nova Rosa da Penha, que é o mesmo lugar sempre, são mesmas pessoas e mesmos lugares. Este auxiliar de obras voltava do trabalho, cansado resolveu cochilar no ônibus, acordou ao ser agredido por um dos bandidos. Tomei um tapa e pediram meu celular, eu devolvi, logo ao ponto à frente eles desceram. É ônibus lotado, é a gente sendo assaltado, isso é abusivo demais, o governo tem que dar um jeito nisso, Deus me livre, está demais. As vítimas registraram o assalto na 4ª Delegacia Regional, com lágrimas nos olhos, o motorista tenta conviver entre a alegria de poder trabalhar fazendo o que ama e a tristeza da violência constante que o acompanha na profissão. A gente fica numa situação de impotência, porque você sai de casa, Você tem filho, é o seu filho, quer que você volte para casa, não no caixão. Caramba, olha, apesar dessa insegurança que a gente viu na reportagem, a Polícia Militar garante que faz abordagens nos coletivos. Neste mês, foram 144 coletivos abordados na Grande Vitória. As ações também acontecem dentro dos terminais. O GV Bus disse que todos os ônibus contam com câmeras e as imagens serão encaminhadas para a Secretaria de Segurança do Estado. Um susto e tanto, o homem cai de uma altura de 7 metros na serra. Ele suspendia fios de um poste para evitar acidentes, mas um caminhão passou, arrastou os fios e derrubou o homem. Antônio Ernesto de Oliveira, de 41 anos, trabalhava como este homem, prestando serviços para uma empresa de telefonia. O trabalho era realizado nesta rua, no bairro Laranjeiras, na serra. A intenção era suspender ainda mais os fios para evitar acidentes com veículos altos. Mas, um caminhão baú passou pela rua, atingiu os fios e, com um impacto, quebrou o poste onde Antônio estava trabalhando. Ele caiu de uma altura de aproximadamente 7 metros. Ele deu a hora de ter desespero, na hora, eu soltei tudo o que estava fazendo, ela vinha correndo. Eu pensei que o poste cai de cima dele. Apesar da gravidade do acidente, Manuel contou que o irmão teve um pequeno corte na cabeça e escoriações leves nas costas. Ele foi levado para o hospital Jaime Santos Neves, na serra. Manuel tem certeza que o irmão nasceu de novo. Milagre de Deus. Ele falou que é livramento de Deus mesmo, que sobreviveu de novo. Nasceu de novo mesmo, viu? O Antônio já teve alta. Que bom. Sábado também é dia de ficar atento às oportunidades de emprego. A rede OK de supermercados está com 50 vagas abertas nas quatro lojas da rede em Cariacica, Vitória, Serra e Linhares. São chances para açougueiro, embaladores, operadores de caixa, repositores, padeiro e auxiliar de limpeza. Currículos podem ser entregues diretamente nas lojas ou enviados para o e-mail rh.ok.superatacado.com.br Olha, a reportagem que você vai ver agora é mais do que um pedido de socorro. Moradores de um bairro em Viana que com muita dificuldade conseguiram comprar um terreninho, construir as casas, estão agora numa situação difícil de até ter que sair do lugar onde moram. Veja porquê na reportagem de Carol Fernandes e Francisco Abreu. Vidros que sacodem, portas que batem a noite inteira. Quem não sabe o que é, pensa até ser algo sobrenatural. Achei que era até fantasma, ontem mesmo, os rapazes do disco slam falaram, se dormissem aqui acharia que era fantasma dentro dessa casa, porque não tem condições, bate muito. É como se alguém estivesse tocando nas janelas e nas portas para poder vibrar. Na casa de Fabiana não são poucas as rachaduras. Pelas paredes, teto do quarto, no piso da varanda, olha só o quanto essa parede já cedeu. Nem o reboco novo deu conta, ela já está condenada. Esse emaçado é da semana passada, um teste da Defesa Civil para avaliar a intensidade da trepidação. O volume era tão alto que chegava, estava dando ânsia de vômito, de tão alto que era. Dá vontade de ir embora, dá vontade de não dormir, acorda na madrugada, os barulhos constantes. Então é uma situação difícil. Nesta outra casa, os acabamentos estão despencando. Rachaduras também são muitas. Até os canos estão estourando dentro das paredes. Aqui na casa do seu querido, o prejuízo é ainda maior. Essa churrasqueira que vocês estão vendo aqui atrás, já é a terceira que ele manda construir. Repare só, olha o revestimento desta parede. Era este o revestimento que tinha em todo esse espaço aqui, que inclusive já foi reformado. Tudo isso veio abaixo, com as pias, com tudo. Agora ele está fazendo outra reforma para ver se tenta amenizar a situação. Seu querido, como é que fica o senhor nessa situação aqui? É o prejuízo total, né? Porque a gente trabalha dia a dia para fazer um bem para a família. E vem uma termoelétrica dessa recusada lá nos Estados Unidos. Foi mandada para cá, porque lá ela foi recusada. E montaram isso aí, falando que ia trazer benefícios para o bairro, trazer emprego para o pessoal do bairro. Não tem ninguém do bairro que trabalha. E está aí dando esse prejuízo totalmente para a gente aí. A terceira reforma já. E quem mora mais perto da empresa termoelétrica sofre mais. Mais barulho, mais trepidação. Até chuva de fibra de vidro teve essa semana. Cada dia que passa pior, cada dia que passa o barulho aumenta à noite. Ninguém consegue dormir, as paredes tudo rachadas, janela. Sem contar a chuva de pó, de vidro que andou caindo essa semana e prejudicando a pele de muitos moradores. A tormenta já dura nove meses. O medo de quem mora aqui é de que em pouco tempo não tenham nem mais onde morar. Eles deveriam mudar ou desativar essa empresa daí. Tirar. Porque não tem condição, né? Ficar com ela aqui próximo a gente. Olha, a Prefeitura de Viana disse que a empresa é licenciada pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente. Mas preocupada com os relatos dos moradores, uma equipe vai se reunir com representantes da empresa para verificar a situação. A Secretaria de Meio Ambiente e o IEMA informaram que a empresa tem licença, mas em função da denúncia sobre tremores e rachaduras, o IEMA vai ao local fazer uma vistoria. Nós também tentamos falar com algum responsável da empresa, mas não conseguimos. Encaminhamos um questionamento por e-mail, mas até o momento não tivemos resposta. Hoje é sábado, 11 de abril. Você já leu o Jornal da Tribuna? Nova lei libera empréstimo para aposentado e servidor pagar dívida. Aqui na foto principal, elas já têm enxoval. Falta o noivo. Abertas hoje, 5.718 vagas para ganhar mais de 2 mil. Carteiro salva bebê esquecido pela mãe dentro do carro em Jardim Camburi. Dançarino armeiro chega empolgado ao flá. E você vai ler ainda no Jornal da Tribuna, no AT2. Mulheres hoje são muito masculinas, diz Luísa Brunet. O pôster de Nossa Senhora da Penha. E no Sobre Rodas, requinte no Novo Bravo. Uma lição de força de vontade e esperança. Várias pessoas com deficiência física participaram agora pela manhã de uma romaria em homenagem à Nossa Senhora da Penha. Demonstração de fé e pedido de mais inclusão. Vamos ver. Robinson participa da romaria pela primeira vez. Veio acompanhar o filho de 20 anos. Eu sempre dava um jeito de esquivar, não, mas esse ano a fé falou mais alto e me motivou a vir. Quem fez o convite foi o Marcelo. Diferente do amigo, ele já participou de outras três procissões. Trazer mais pessoas foi a forma que ele encontrou para agradecer as bênçãos recebidas. Tudo que a gente agradece ainda é pouco. Ainda é pouco de impedir uma forma de poder agradecer mais. Como? Ajudando alguém. Pouco a pouco, caravanas inteiras vão chegando. Gente de diversas cidades da Grande Vitória e também do interior do estado. Cada um com um desejo no coração. A concentração foi na Praça Duque de Caxias, no centro de Vila Velha. Antes de começar a procissão por volta das oito da manhã, os romeiros receberam as bênçãos do Padre Carlos, de Afonso Cláudio. Por Cristo nosso Senhor, que abençoe essa caminhada e essa celebração. A procissão seguiu pelas ruas de Vila Velha até o Convento da Penha. Em meio aos cânticos de louvor, a pai de Cariacica ganhou destaque com a batida da banda marcial. Aqui no Espírito Santo, pelo menos 900 pessoas têm algum tipo de deficiência. Quem participa da Romaria, além de pedir uma bênção à padroeira do estado, também pede mais políticas de inclusão. O grande mérito dessa caminhada, nesses dez anos, é realmente trazer a demanda das pessoas com deficiência para uma situação de luta por conquista de direitos, de oportunidade, que possa inseri-las na sua época. A partir do momento que a sociedade evolui, isso demanda novos direitos, novas oportunidades. E eu acho que a pessoa com deficiência, ela tem que estar inserida. Pessoas de força, vontade e fé. Gente como o seu Joel, que pelo nono ano seguido, faz todo o trajeto com a ajuda das muletas. É a fé ligada à vida. A gente acredita, né? E aqui a gente está aqui animado também, porque a gente está lutando pelos nossos direitos, mostrando para a sociedade como nós somos importantes. Nós queremos o respeito da sociedade. É isso aí. Nós vamos ao vivo saber mais sobre as homenagens à Nossa Senhora da Penha. Quem conversa com a gente é o repórter Geilson Ferreira. Geilson, onde você está? Naira, muito boa tarde para você, boa tarde para quem está em casa acompanhando o Tribunal Notícias. Olha, eu não vou revelar o bairro em que eu estou, não. Eu vou mostrar algo muito melhor. É esse carro aqui, muito bonito, que vai estar logo mais na procissão, na Romaria dos Homens, que acontece a partir das 7 horas da noite. Foram pelo menos dois meses de preparativos para esse carro ficar pronto. E quem preparou ele, parte dele, foi o seu João Pinto, que é mecânico. Seu João, deu muito trabalho para deixar o carro bonito assim? Não, porque ele já vem há 10 anos, só dá um melhoramento para todo ano ele sair mais bonito, né? Agora, como é que começou isso tudo? Que momento que o senhor teve para dizer, eu não vou fazer esse carro? Isso foi uma grande emoção, porque eu passei por uma situação meio difícil e eu consegui chegar nesse ponto de fazer esse carro. Eu fiz uma promessa para a Nossa Senhora da Penha, se ela me ajudasse a sair do hospital, eu estou aí a ser dedicado, já era dedicado há 35 anos e agora sou mais ainda, né? Quer dizer, o carro é uma forma de agradecer. É lógico, fizemos esse projeto que é o PEMOV e hoje está aí há 10 anos, né? Fazendo essa graça. O Papa Móvel é que é o PEMOV da Universidade de São Paulo, que ela merece muito mais, né? Agora, quem também tem uma história muito parecida com a do senhor é o Manuel, que é taxista. Manuel, faz uma gentileza aqui, chega aqui pertinho de mim. Manuel, você me contou que tem uma bênção para agradecer e que por isso você vem agradecer para poder mostrar, né? Para poder ornamentar o carro. Como é que foi essa história sua? Sim, eu fiquei 18 dias no CTI e no dia que eu recebi a TV Romaria dos Homens, na frente da processão, a ambulância conseguiu passar. Foi quando eu recebi a graça da Nossa Senhora da Penha de conseguir um leite de CTI para mim. Agora, quando você não pode ir na Romaria, você vem ornamentar? Eu trago um buquê de rosa para ela, todo ano eu faço isso. Se eu não vou na Romaria, eu trago um buquê de rosa. E esse ano vai na Romaria? Não, estou trabalhando, então tem que trabalhar. Mas minha promessa foi cumprida, graças a Deus e a Nossa Senhora. E hoje está recuperado 100%? Graças a Deus. A Deus e a Nossa Senhora. O agradecimento hoje, então, está feito, né? Sim, sim. O ano que vem nós estamos em novo, se Deus quiser. Agora, vamos trazer também uma outra moradora, é a Marilene. Marilene, faz a gentileza aqui para a gente. Você está aqui desde ontem acompanhando todo esse preparativo do carro. Qual é a sua impressão sobre ele? Muito linda, é muita emoção, é muita fé. Principalmente uma pessoa que ajuda tanto a gente, a nossa comunidade, como ele, e fez isso. É muito importante para a gente, ela está aqui, a gente não pode revelar, né? Mas é só fé, só emoção. Eu, principalmente, essa semana, eu estou muito emocionada, porque eu tive um problema de saúde e Deus me trouxe de volta. Eu estou aqui, só agradecendo a ela e vamos participar da procissão, se Deus quiser. Está emocionada. Estou muito emocionada. Agora, Naira, fica um detalhe para também quem está em casa, que quer acompanhar aí os festejos da Festa da Penha, né? Acompanhar as Romarias, toda a programação que acontece até a próxima segunda-feira. Nós fizemos aí um cartãozinho, para mostrar para você que está em casa, que dá para participar. Tem muita coisa para acontecer aí. Vamos mostrar? Logo mais, às duas e meia da tarde, tem o oitavário. E a tradicional Romaria dos Homens está marcada para sair da Catedral, no centro de Vitória, às sete da noite. Haverá missa após a chegada da imagem de Nossa Senhora no Parque da Praia, em Vila Velha. No domingo, as missas na capela são às cinco, sete e onze da manhã e às duas da tarde. Às nove, sai procissão marítima da Ilha das Caieiras, em Vitória. Às dez, Romaria dos Motociclistas, com saída na Praça Costa Pereira, também em Vitória. Às três e meia da tarde, acontece o oitavário e à noite tem shows. Na segunda, dia de Nossa Senhora da Penha, haverá missas na capela à meia-noite, duas da madrugada, seis da manhã, nove e meio-dia. No Campinho, missa às sete e dez da manhã. A Romaria dos Ciclistas se inicia às oito e meia. Às nove, bandas de Congo fazem homenagem à Padroeira do Estado. Às quatro da tarde, missa de encerramento e, logo após, show com o padre Fábio de Mello. Vale ressaltar que esse ano nós temos a presença do padre Fábio de Mello aqui no Estado. Então, para quem está em casa, que aí não sabe o que fazer durante todo esse final de semana, um momento único para agradecer as bênçãos recebidas. Eu volto com você aí no estúdio, na área. Obrigada, Geils. Realmente um momento muito emocionante aí, o padre Fábio de Mello e todos os momentos aí da Festa da Penha, né? Lembrando que há também horários para confissões de hoje a segunda, de oito às onze da manhã e das duas às quatro da tarde. E todos os shows da Festa da Penha são de graça. Não perca a chance de demonstrar a sua fé e carinho por Nossa Senhora da Penha. Determinação, superação, foco. Afinal, o que está faltando para você alcançar os seus objetivos? Histórico de pressão alta, dificuldade de encontrar roupas e o susto na balança. Tudo isso deu uma sacudida na vida de Mariana. Ela conseguiu emagrecer 30 quilos, mudou o estilo de vida e hoje conta o caminho do sucesso. Quando eu estava já num certo peso, eu cheguei até uma nutricionista me pesar e eu levei um susto que na balança eu não marcava o meu peso. Eu fiquei chocada e eu falei assim, deixa pra lá, me aceitei, vou ser pulsar, vou ser gordinha. Mas chegou um certo tempo que eu achei assim, ah, vou me cuidar e eu procurei mudança. Quem é que nunca prometeu iniciar uma dieta? A ideia de não ter mais vergonha de expor o corpo, renovar o guarda-roupa, melhorar a autoestima são alguns bons motivos para a gente poder dar aquele pontapé inicial. Mas eu sei que não é fácil se manter determinado e muitas das vezes a gente acaba desistindo na metade do caminho. Mas para ter sucesso, independente do objetivo, você precisa antes de qualquer coisa acreditar em si mesmo. Eu acho super importante estar procurando um profissional. No meu caso, foi a questão da organização dos horários que estão se alimentando, os certos alimentos, o que seria certo para a minha dieta. O começo foi super fácil, como eu falei, mas eu acho que ter uma pessoa te motivando é super importante. Meu noivo está sempre comigo, ele me impulsiona, mas eu acho que tem partida de você mesmo. É isso mesmo que a Mariana falou, a mudança tem que partir de você. Afinal, ninguém vai poder mudar no seu lugar, né gente? Então agora a Gabi vai passar o caminho das pedras para quem quer mudar. Inicie limpando a mente de todos os exageros de informações. Tenha uma dieta variada, afinal de contas, ninguém consegue manter uma dieta restritiva por muito tempo. Traz-se metas e objetivos reais. Esqueça todas as tentativas anteriores. Hoje é um novo dia e uma nova forma de encarar as coisas. Minha maior vontade era usar um jeans. E como eu não tinha minha numeração, agora eu estou super me achando, já tenho dois shorts. E eu acho assim que ainda, quem sabe futuramente, consigo usar um biquíni. E depois dessa aula de motivação, a gente te espera na semana que vem. Ah, outra coisa, além do e-mail que a gente costuma divulgar aqui, dá para procurar a Gabi nas redes sociais. É isso mesmo, tanto no Facebook quanto no Instagram, é só procurar Nutridicas com a Gabi. Até semana que vem, te espera. Até lá. Legal, Mariana, parabéns. E põe um biquíni aí para a gente ver. Olha, a seguir, oportunidades de emprego para webdesigner, analista de departamento pessoal e muito mais. E ainda havia um assassinato em Vila Velha. Na volta do TN, até já. Mais ofertas de emprego neste sábado. Vamos ver se alguma te interessa. Uma empresa de recursos humanos precisa de webdesigner, concurso superior em publicidade. Analista de departamento pessoal sênior e encarregado administrativo, concurso superior completo. Assistente de cobrança e também auxiliar de estoque, esses com ensino médio completo. Quem tiver interesse deve enviar o currículo com o nome do cargo no assunto para o e-mail center.vagas.gmail.com. Homem é morto em Vila Velha. Ele caminhava quando foi atingido pelos disparos. Próximo ao corpo, uma cápsula de pistola calibre .40. O crime foi por volta das 7h45 da manhã. Logo, a Avenida Califórnia, a principal do bairro Barra Mares, em Vila Velha, foi tomada por curiosos. A vítima foi morta no meio da rua, quando caminhava. Testemunhas disseram que dois homens passaram de bicicleta e atiraram várias vezes contra o homem. Ao lado da cabeça, duas marcas de tiro na calçada, onde ele caiu. Uma viatura da polícia militar passou pelo local logo depois do crime e avistou o homem caído. Segundo os militares, quando eles pararam para atender, a vítima já estava morta. Segundo a polícia, o homem é conhecido na região como Mudinho de Terra Vermelha. O bairro que fica na região de Grande Terra Vermelha, em Vila Velha, vive uma constante guerra pelo domínio do tráfico de drogas. A polícia não descarta a hipótese de que o assassinato tenha ligação com o movimento do local. Quem tiver informações sobre os assassinos pode ligar para o Disque Denúncia no telefone 181. E o Tribuna Notícias, primeira edição deste sábado, fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, viu? E não esqueça que nós temos um encontro marcado logo mais no TN2, às 7h20 da noite. Até lá. E não esqueça que nós temos um encontro marcado logo mais no TN2, às 7h20 da noite.